Nesta quarta-feira começa o Aldeia Sesc Caxias do Sul, evento que traz diversas atrações para a cidade. Eu converso agora com Jane Schoeninger, ela que é do Sesc e vai falar sobre a programação. Tudo bem, Jane? Tudo bom, Newton. Bacana que o Sesc consegue possibilitar uma série de eventos em várias cidades do Rio Grande do Sul com essa proposta de promover a cultura. E neste caso vão ser sete dias movimentando o cenário cultural de Caxias do Sul. Qual é a programação? Então, a Aldeia Sesc é um projeto que se desdobra, desdobrando do palco giratório. É um viés também desse projeto, onde são ações concentradas na cidade, não só da linguagem de artes cênicas, mas aí a gente aproveita o cinema, tem muita música, oficinas, conversas, todas as linguagens num momento de possibilidade de fruição artística para a cidade. Não só onde tem o Sesc, no espaço, no teatro, mas em espaços relacionados, espaços abertos. E vai estar acontecendo aí em Caxias do Sul agora, de 6 a 12, essa programação que tem um viés bem intenso, bastante também de música, música alternativa. E a abertura é com o Tantango, um espetáculo de Ike Gomes. É, vai ser uma maravilha, na quarta-feira mesmo, dia 6. Então, tem abertura com o Tantango e no dia 7 aí já inicia uma quantidade grande de atividades. A gente até está vendo imagens do espetáculo que está sendo levado a Caxias do Sul. Esse, por exemplo, é um espetáculo que, pelo próprio fato de o Ike estar presente, já até começa um cruzamento entre a linguagem teatral e a música. Exatamente. E o restante da programação, né? Você falou em cinema, falou também em outros espetáculos musicais e de teatro. Isso, a gente vai ter um espetáculo que chama Menude Heróis, de um coletivo do Piauí, participando da programação. Tem Anra Mil também, músicos, atrações musicais de Porto Alegre, como o que se fosse, de esteio, locais, enfim. Uma vasta programação na área de música, em especial no domingo, no Parque dos Macaquinhos, que vai ser uma imersão durante toda a tarde, até a noite. E cinema também, alguns filmes que a gente vai estar exibindo da programação do Cine Sesc, que também circula no Estado, em algumas cidades. Tem também oficinas, workshops? Workshops, bate-papos, conversas com DJs, ações que são paralelas também à programação artística. A ideia das aldeias é justamente essa, essa possibilidade de uma imersão e com uma quantidade grande, digamos assim, para quem está interessado em ver toda a programação, vai ter que sair ligeirinho de uma para outra para conseguir consumir toda a ação. Jane, você falando de um grupo que vem do Piauí, um grupo de teatro, que vai fazer apresentações no Aldeia Sesc, Caxias do Sul. Então, essa proposta de fazer essa conexão entre o trabalho do palco giratório nacional e que também é apresentado aqui no Rio Grande do Sul e o interior do Estado é um dos pilares, não é? É um dos pilares como esse. Exatamente. É o que norteia, na verdade, o desenvolvimento de todas as outras ações. A aldeia, por si só, ela vem com esse propósito. No momento que um espetáculo do projeto palco giratório, que possibilita esse olhar diverso da produção de artes cênicas, esteja passando em determinada cidade, elaboramos uma programação que possa dialogar, intercambiar, trocar, não só para os artistas, mas em especial para o público. Ter essa possibilidade de ver essa programação diversa em uma determinada cidade em um tempo concentrado. Então, é bem isso que norteia. É quase um mini festival. É, um pequeno festival. Obrigado pela tua participação aqui, Jane. Nós que agradecemos. Lembrando, então, que o Aldeia Sesc Caxias do Sul acontece desta quarta-feira até o dia 12 de agosto, lá em Caxias do Sul e um pouco na região também. E confira agora mais dicas de música e cinema na Agenda Cultural de hoje. O coletivo de música popular do Instituto de Artes da URGS se apresenta amanhã, ao meio-dia e meia, no campus do Vale. A apresentação faz parte do projeto Vale 1230 e tem entrada franca. No repertório, músicas de artistas como Chico Buarque, Tom Jobim, Hermeto Pascual, além de canções populares de tradição oral. Amanhã, às sete da noite, a sala PF Gastal da usina do gasômetro exibe o filme Adeus, Franziska. O filme de 1941 narra a história de um casal que se separa quando o marido é enviado para trabalhar como repórter fora da Alemanha. A obra faz parte de uma programação comemorativa dos 190 anos da imigração alemã. E os ingressos para o Mississippi Delta Blues Festival, que acontece em Caxias do Sul em novembro, já estão disponíveis. O segundo lote será vendido até 31 de outubro, também pela internet. O evento está na sétima edição e reúne grandes nomes do blues em apresentações ao ar livre na estação férrea da cidade. Bob Stroger está entre as atrações confirmadas. E nesta quarta-feira, no Cicrede da Zona Norte, tem show com o Zumbira, que vai estar fazendo um voz e viola. É isso, Zumbira? É isso aí. O nome do show é hashtag voz e viola. E a ideia é mostrar um pouquinho do meu trabalho solo, das composições que eu tenho na banda Zumbira e os Palmares. E eu venho acompanhado de um percussionista, não veio aqui hoje, mas é o André Luciano. Ele é baterista da banda Fruê e os Cozinheiros e é o meu produtor e amigo e parceiro de todas as indiadas que eu invento com música e ele me acompanha. Bom, falando em música autoral, então, por favor, mais uma canção? Vamos trocar uma conhecida aqui, da Zumbira. E aí 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 Com doce flor mais rosa tem, Espinho e espinhos que são caminhos que sempre levam a algum lugar, que sempre levam a verdadeira essência Que a ciência jamais descobriu ou sequer desconfiou que existiu na natureza da mulher Queria colocar um pouco de poesia na tua vida para amenizar a dor dessas feridas que o amor insiste em apresentar Mesmo que a gente siga por caminhos muito diferentes, um ande pra trás e o outro para frente, o fim é do teu lado que eu quero ficar Sempre procurando na fragilidade do olhar Um bom lugar, um bom lugar para o coração deixar Longe da dor, das circunstâncias Te conhecendo em apresentar Te conhecendo em detalhes sem te ver Imaginando o que há de acontecer Quando acabar essa procura Queria colocar Queria colocar um pouco de poesia na tua vida para amenizar a dor dessas feridas que o amor insiste em apresentar Mesmo que a gente siga por caminhos muito diferentes, um ande pra trás e o outro para frente, o fim é do teu lado que eu quero ficar Zumbira é o show de quarta-feira, acontece a uma da tarde na Biblioteca do Espaço Sicrede, na Avenida Assist Brasil 3940 Que bacana essa possibilidade de experimentar novos espaços, novos horários, em especial lá na Zona Norte de Porto Alegre Que às vezes as coisas ficam mais concentradas aqui no centro, na Cidade Baixa, enfim, né? É verdade E o trabalho precisa se espalhar, né? Ah, com certeza Eu acho que a cena autoral de Porto Alegre está muito fértil A gente já está surgindo muito músico a fim de fazer suas músicas E o que a gente mais precisa nessa hora é de espaço para mostrar o trabalho Então, espaços principalmente descentralizados, que são na Zona Norte Inclusive, tem um pessoal que curte o meu trabalho que falou Zumbira, bem-vindo à Zona Norte, porque acho que a gente nunca tocou lá Então, a gente mora aqui e eu acho que é super importante o surgimento desses espaços Para mostrar o trabalho autoral da cena E no caso do teu trabalho, de que maneira você coloca então as diferenças Entre o teu trabalho autoral e da Banda Zumbir e Os Palmares? O meu trabalho autoral, eu estou focando muito nas músicas Que sobram dos discos da Zumbira Então, eu sou um compositor que faz muita música Eu componho muito mesmo, tenho essa coisa inquieta Então, eu não consigo aproveitar todas as composições que eu faço Na Banda Zumbira, que eu procuro ter um conceito mais definido Então, no meu trabalho autoral, eu procuro ter um pouco mais de liberdade Um pouco mais de autonomia Então, eu passei por praias diversas Assim, eu vou da música pop internacional A música regional brasileira Então, eu tenho um pouquinho mais de liberdade E procuro trabalhar um pouquinho mais de elementos mais acústicos Mais simples assim, mais para prestar atenção na canção mesmo Do que no arranjo ou no que cerca ela Eu quero que preste atenção na letra e na sequência de acordes que eu criei Então, eu acho que o trabalho solo ajuda muito nisso Assim, me dá essa autonomia E a presença do André, por exemplo, do André Luciano Que é um percussionista, um baterista, enfim Que traz outros elementos também para a tua música? Traz, traz outros elementos O André, além de ele ser percussionista e baterista da Banda Furões Cozinheiros O André, ele é um músico instrumentista, ele dá aula de música Ele entende muito de teoria, ele compõe também Então, isso me ajuda muito, me faz crescer Assim, é um amigão, né? Então, quando a gente está com um amigo, tu sabe que a coisa flui melhor Assim, e ele é um cara muito completo e me ajuda muito nisso Zumbira, obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura Lembrando que o show acontece quarta-feira, à uma da tarde Lá na Biblioteca do Espaço Sicrede, na Avenida Cis Brasil, 3940 E, é claro, a gente encerra o programa de hoje com música, com Zumbira E para encerrar, Zumbira? Vamos tocar Jogo de Azar, que é uma daquelas que a gente tinha guardada no baú Que eu estou tirando lá do baú Vamos lá, Jogo de Azar Direto do baú O seu orgulho, que me fere como arma de fogo Não quero a sua desatenção, quero ser titular desse jogo E se a dúvida lhe faz tremer, o amor é assim Um jogo de azar Mas somente jogando Você corre o risco de ganhar Não vai embora Ainda existe amor demais Não vai agora Ainda existe amor demais No meu peito Não vai embora Não vai embora